O procedimento de amputação do braço de JDSC de 13 anos de chaval, realizado no dia 22 de dezembro de 2013, no Hospital Estadual de Seu Arco Verde, em Parnaíba, foi alvo de indagações, tanto por parte da família, quanto por parte de toda a população. Na tarde deste domingo, dia 5, a diretoria do EDA se pronunciou sobre o caso. Realmente, quando a criança retornou ao hospital, que foi no sábado, sábado dia 21, ela voltou com o braço completamente gangrenado. Quem é da área sabe como é que se pode chegar a esse diagnóstico, as próprias imagens radiológicas.